Ô Wagner, e sobre a Venezuela, como que fica lá? Vai continuar como tá? Ver alguma mudança? A Venezuela é um lugar que você vê, né? O pessoal não usa o dinheiro de lá. Inclusive, eu assisti uma reportagem que eles usam ouro lá. E tem lugar que não aceitam nem dólar, estão aceitando tudo em ouro. Alguns lugares lá que são cidades grandes, que a gente vai falar de umas cidades grandes na Venezuela, não sei porquê, mas tem muito turco, tem muito libanês, tem muito chinês lá. Eles estão se aproveitando de algum motivo disso daí. Porque você vê cidades lá com shopping, tem cidades lá que tem dois shoppings. Você vê uma pessoa indo e outra voltando. Então a Venezuela, ela entra em equilíbrio, ó, entre novembro e março do ano que vem. Aí ela começa a se equilibrar, porque o dinheiro deles não dá pra comprar nada. Por isso que eles hoje estão se movimentando, se unindo e trabalhando com o ouro lá. Então eles aceitam o ouro. Tá. E o Maduro, o que acontece com ele? Olha, eles estão tentando tirar o Maduro, mas o Maduro tem uma força muito grande, né? Ele tem uma força muito grande. Porque ele promete as coisas e não adianta. Se você não concorda com o que ele faz, ele dá um jeito de mexer com a sua família. Ele ganha através de coisas que fica difícil da gente falar aqui, né? Também o YouTube pode estar pegando a gente. Ele se mostra amigo aonde ele não é amigo de certas pessoas, mas ele tem as costas muito quentes, na verdade. Na verdade, não era pra ele estar lá. A gente sabe disso. Não era pra ele estar lá. Isso aí teve uma fralcatua aí, né? Sei. E o que ganhou o Edmundo, o nome dele? Ele tem alguma chance ainda de assumir ou no futuro, ano que vem, sei lá? No futuro tem. Tem o ano que vem. É o que eu falei. Depois de março, muita coisa vai mudar lá. Entendi. Muita coisa vai mudar. Vai ter muito desgaste lá, muitas coisas, muitas pessoas vindo pra fora de lá. Mas depois começa a equilibrar, especialmente nas cidades menores, onde o povo tá mais unido. Parece que não, mas na Venezuela, o pessoal que tá mais unido é o pessoal do interior. Tem pessoas saindo da cidade grande, indo pra cidades menores, porque eles tão tendo giro. Alguma pessoa tá vendendo isso, vendendo aquilo. É que nem o brasileiro. Brasileiro é um lugar de primeiro mundo, né? É que nem o brasileiro é um lugar de primeiro mundo.